Bola rolando no estádio Santa Cruz para a estreia do Fogão em Casa pela Série D do Brasileiro. Pantera na frente na sua primeira tentativa. O corte é feito, mas a sobra vai ficar novamente com o lateral Samuel Santos. Ele vai para a linha de fundo, faz o cruzamento e Nunes cabeceia com o perigo ao lado da meta adversária. O Botafogo chegando em boa tabela no setor ofensivo. O cruzamento é feito por Samuel Santos e Nunes. Vai ganhar de dois defensores e cabecear com o perigo bem pertinho do gol da equipe do craque, assustando o goleiro Gilberto. Cruzamento agora é feito por Guaru Francis. No toque de cabeça, Gilberto salva a equipe goiana. Mais uma vez a boa chegada de Francis e a defesa precisa do goleiro da equipe do craque. Agora a chance é com o Diego Pitu que chuta e a bola passa por cima do gol. Tem mais o Botafogo com o Samuel Santos no cruzamento. O corte é feito parcial pela zaga. Guaru pega de primeira e quase marca um golaço. De primeira na perna canhota. A perna boa de Guaru, mas dessa vez o chute passa por cima do gol de Gilberto. A primeira chegada do craque agora é com o Fabrício com o chute no canto. E Nené Caçalva o Botafogo. Boa defesa do goleiro do tricolor. O chute agora é de Daniel Borges, que desvia na marcação. E a bola vai para fora. Nunes ajeita no corpo e manda a bola ao lado do gol. Imagens agora já da segunda etapa da partida. Que a sucedida... O que é isso? 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 O que é isso?